Olá, eu sou Lilian Caras e o programa Descobrindo o Paraná é em Castro. E vamos começar por aqui, num pedacinho da Holanda no Brasil. Sejam bem-vindos à Castro Holanda. Venha comigo acompanhar essa história. O Paraná é uma história de Castro Holanda no Brasil, e eu acho que é importante para as crianças, crianças e crianças e crianças, crianças e crianças, crianças e crianças e crianças. Os holandeses de Castro Holanda, eles vieram com vários móveis, implementos, gado, então eles tinham trazido bastante coisas. Daí nós achávamos que você tem que conservar e dar valor. Para nós era uma aventura, para os idosos era, às vezes, um sacrifício. Olá, estou aqui na sede do museu que representa um Por Terey. Isto, Elisabeth? Falei correto? Sim. E estou aqui com a Elisabeth, que vai contar um pouco da história, que é uma casa de fazenda. Sejam bem-vindos. Então, essa aqui é uma casa de uma fazenda antiga dos holandeses, que vieram para cá. Essa colônia veio em 1951 até 1954, chegaram 50 famílias. E dessas 50 famílias, a maioria fez construir esse tipo de casa. Então, na frente é a casa e atrás fica o celeiro. É o estilo da época. Exato. Esta casa, ela foi construída em 2016, mas nós tínhamos um outro museu que foi construído em 1991. Um grupo de senhoras, elas pediram para a colônia várias doações dos móveis, do acervo que eles trouxeram da Holanda. E assim foi construído aquele outro museu. Então, em 2016, foi construído esse museu e ele foi trazido todo o material que estava no outro museu e vocês conseguem visualizar nesse museu. Então, essa parte da casa, também a cozinha é um local muito importante que eles ficam. E aqui nesta casa tem esse quarto, que se chama Bedstay, mas o motivo é porque quando era muito frio na Holanda, no inverno, todos ficavam nesse quarto. E aí E aí E aí E aí E aí Então, Elisabeth, toda essa estrutura que tem aqui no museu demonstra certinho como era a casa na época. Desde as relíquias, das louças, dos armários, das formas que eram feitas os quartos, as cozinhas, está representado tudo nesse museu, correto? Sim, exatamente. Estou aqui no Memorial de Imigração Holandesa com Rafael Robbers. Isso, Robbers. O Rafael, ele é moleiro. Rafael, conta um pouco da história para nós. Oi, então a gente aqui é uma colônia holandesa, de imigração de 1951 até 1954. Então, a gente é conhecido como um pedacinho da Holanda aqui no Brasil. E aqui, para manter a nossa tradição e cultura, a gente fez dois espaços aqui, que se chama o Centro Cultural Castrolano, completo. Mas aqui a gente está agora, nesse momento, no Memorial de Imigração. Foi inaugurado em 2001 com a comemoração dos 50 anos da colônia. E o Museu Histórico, vocês vão visitar depois também, que foi inaugurado por 65 anos da colônia. Então, esse espaço aqui que eu vou apresentar primeiro para vocês, ela tem restaurante, tem uma loja de artesanato, a GP, tem um pouco da cultura e da tradição. E nós estamos até vestidos. Caracterizado. E tem um grupo folclórico, tem tamangos. E lá em cima, nos últimos dois andares, é uma réplica do moinho original. Então, vem um arquiteto da Holanda, um senhor de 75 anos de idade, que fez o projeto e acompanhou aqui no dia a dia a obra para terminar a Elements e fazer disso um moinho original, que realmente funciona só com a força do levo. E que é lindo, né? Bonito. É um cartão postal. E aí, quando os turistas chegam aqui, eles são recepcionados pela nossa equipe de monitoria, mas o que chama muita atenção aqui, já no início, é esse instrumento musical. Ela tem o nome de Norton Krager, mas se chama Realejo. É muito usado na Holanda, nas festas típicas. Nos sábados, eles saem na rua tocando isso aí e animam as festas para o pessoal lá. Nossa, interessante. Funciona com um fôlego, né? Aham. Que sopra o ar aqui. Isso aqui é a partitura delas. Olha que interessante. Então, cada furinha desse é uma nota. E aqui atrás tem uma manivela onde eu coloco a música e giro ela e aí sai a música aqui na frente. Uma curiosidade, isso aqui é madeira? Isso aqui é uma cartolina reforçada. Essa música que eu vou tocar para vocês se chama Dar Véid Mou. Naquele moinho. Uma música bem típica holandesa. Uma música bem típica. Um menudofoque A CIDADE NO BRASIL As cidades históricas do Paraná guardam a memória do nosso povo, viajando por suas estradas, trilhando seus caminhos, andando por suas ruas e trilhas, navegando pelos seus rios e baías, passeando pelos seus parques, indo pelos caminhos de ferro e vislumbrando suas exuberantes paisagens. É possível se ter uma boa ideia de como a população vivia em outros tempos e conhecer os locais de importantes acontecimentos históricos. Valorizar e fomentar a cultura, gastronomia e turismo paranaense nesse momento de um novo normal. O estado do Paraná é tão rico em sua história. É importante levar informação a todos que desejam conhecer cada cidade. Invista na sua cidade. Invista no Paraná. Há 11 anos nascia a Unilte, Universidade Livre do Troperismo, uma instituição com foco na difusão da história aplicada. A Unilte iniciou seus trabalhos de forma presencial e com aulas de campo. Mais tarde, também pelas plataformas virtuais. Participamos ativamente de inúmeros projetos nacionais de grande relevância. Também incentivamos e participamos da criação de museus e centros de memória. Neste dia 28 de junho, faremos um evento online gratuito para comemorar nossos 11 anos. Participe! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 das pás faz com que internamente as engrenagens e os eixos do moinho girem em sequência até chegar nas pedras de moagem. Tudo deve funcionar como um relógio. Legenda Adriana Zanotto Para o funcionamento da moagem, são necessárias duas pedras, uma pedra que não se movimenta e outra que gira por cima dela. A moagem do produto é realizada através da fricção de uma pedra na outra, podendo o moleiro fazê-las se encostarem mais ou menos, conforme a granulação da farinha que deseja. A farinha desce por um canal e é ensacada novamente para ser transportada através dos alçapões. Em dias de condições bem favoráveis do vento, um moinho industrial chega a moer até 3 mil quilos de farinha por dia. Após encerrado o trabalho de moagem, o freio das pás é novamente ativado, as lonas são enroladas e todo o sistema é travado, aguardando um novo dia de trabalho. O moinho de Castrolanda utiliza apenas da energia do vento para seu funcionamento. Ele foi construído com muito trabalho e dedicação, com o apoio de pessoas que trouxeram ao Brasil suas famílias, maquinários e muita cultura. Aproveite a sua visita e observe cada detalhe. Rafael, a gente conheceu esse local que é incrível. Como que faz para as pessoas virem conhecer tudo aqui, horário de funcionamento? A gente está aberto de sexta a domingo e feriados para visitação sempre após almoço, das 3 às 18 horas. E o restaurante já abre a partir das 11h30. Agora, no momento, nos domingos a gente não está aberto devido ao decreto, que não permite abrir, mas senão a gente sempre está nesses dias, nesses horários abertos. Agora, em julho, a gente tem horário especial de férias, então a gente vai abrir de terça a domingo, sempre no mesmo horário, 13 às 18 horas. Aí o pessoal pode chegar, está aberto, não precisa agendar, a não ser que seja um grupo, aí a gente pede para fazer a reserva no nosso site. O site é Centro Cultural Castrolanda, para a gente poder se programar com esses grupos. E aqui segue todos os protocolos de segurança. É obrigatório o uso de máscara, a gente disponibiliza álcool em gel, todo o protocolo de segurança, limite de pessoas para visitar. Então a gente segue todo o protocolo que é normal já no nosso dia a dia aqui. Então venham visitar. Eu espero que vocês estão me ouvindo e que vocês estão me ouvindo aqui no Rio de Janeiro, em Castrolanda. Vocês estão me ouvindo aqui em Castrolanda. Eu espero que vocês estão me ouvindo aqui. Eu espero que vocês estão me ouvindo aqui no Rio de Janeiro.